Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A paz do Senhor a todos, boa noite. Trago hoje, para a reflexão da oração das 18 horas, a leitura no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. A palavra diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém e graças a Deus. Meditando neste versículo, eu trago uma super mensagem para você, neste domingo, às 18 horas. Entendendo esta mensagem de Jesus, este terceiro homem que se ofereceu para ser discípulo, era hesitante. Ficou em cima do muro. No entanto, Jesus deixou claro que a condição para segui-lo era não permitir que os empensírios interfiram na obediência a ele. O uso da expressão, olha para trás, recorda a esposa de Ló. A observação de ser apto ou adequado para o reino de Deus, mostra a forma séria, como Jesus se compromete com ele. E é um aviso de que aquele que vai até Jesus, deve estar preparado para permanecer com ele. A expressão lança-mão do arado significa enganjar-se em uma tarefa. Aqui o trabalho é servir ao reino. Só que o primeiro discípulo não estava pronto porque não tinha avaliadas consequências. O segundo também não estava preparado, pois não percebeu a urgência de seguir Jesus quando ele disse, siga-me. E o terceiro dispôs a partir, mas hesitou quando olhou para as coisas que deixaria para trás. Estas são lições muito valiosas para aqueles que aspiram a condição de discípulos e a integração no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás. Esta é uma grande observação que Jesus faz para nós. Aqueles que resolveram em seus corações servir a Jesus, não devem voltar atrás no seu propósito. O verdadeiro convertido fica firme, servindo ao Senhor, sem sair ou retroceder do caminho. Sentir-se atraído pelas coisas do passado pode trazer frustração, estagnação e dependência. Além disso, a vida com Deus revela um convite diário para seguir em frente, tendo fé e esperança de um futuro melhor com Deus. Olhe para Cristo e esteja apto para o reino de Deus. Trago aqui oito pontos de atenção para você colocar em prática nesta noite. Primeiro, se ainda não se decidiu por seguir a Cristo, ore e peça que Ele te ajude nesta decisão. Segundo, há sempre duas hipóteses, Jesus ou todos os outros caminhos sem Ele. A indecisão faz parte do segundo pacote. Terceiro, caso já tenha se decidido por Cristo, mantenha-se firme no caminho, que é Jesus, Deus é contigo. Quarto, peça perdão ao Senhor, se ainda sente saudades da vida passada, longe dos seus caminhos. Quinto, procure um irmão mais maduro na fé. Sexta, partilhe a sua dificuldade e peça ajuda em oração. Sexta, permaneça focado na palavra de Deus e desfrute de uma nova vida em Cristo. Sétimo, pense nisso. O passado já não volta mais. As coisas velhas já se passaram e com Deus tudo se faz novo. Oitava e última, assuma um compromisso sério com Deus. Hoje é tempo de começar de novo. Aleluia. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, fecha os olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e vamos ser gratos a Ele para toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai que estás no céu. Senhor Deus, ajuda-me a manter os olhos firmes em Ti, sem olhar para trás. Obrigado por me ensinar, na Tua palavra, a viver liberto do passado. Perdoa-me se eu sentir vontade de voltar atrás. Que eu nunca me esqueça de tudo que fizestes por mim, de tê-lhes-me resgatado e dado uma nova vida em Jesus. Ensina-me a seguir-te fielmente, sem nunca te abandonar. Ajuda-me a ter uma vida frutífera, eficaz e apta para o Seu reino. Em nome de Jesus, que o Seu guarde a minha vida, a minha família, todas as meus parentes, todos que estão ouvindo agora a oração das dezoito horas. Eu te peço, pelas suas infinitas misericórdias, que o Seu faça um renovo em cada ovelha que está ouvindo agora a oração das dezoito horas. A área da saúde, das finanças, do relacionamento, do emprego, de portas, de possibilidades, nos abrigos, nos asilos, moradores de rua. Entregamos nossas vidas em Suas mãos, meu Pai. Amém e graças a Deus. Receba esta palavra, meu irmão, minha irmã, para a sua vida. Deus está renovando a sua vida. Tudo se faz novo, de novo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.